O laço quebrou, ele me resgatou O laço quebrou, ele me trouxe aqui Por que, por que, por que me queres ir? Por que tu insiste comigo, Jesus? Por que tu me convida tanto, Jesus? Se eu já cometi tantos erros e contra ti Então você pode dizer, tem jeito, Jesus, pra mim Eu destruí minha vida, Jesus Por eu pecado com as drogas Por que, por que, por que, por que, por que você insiste comigo? Por que, por que, por que, por que você insiste aí? Filho, eu quero tanto Enxugar teu corpo Te fazer sobre Ele quer dizer seu peito Eu quero ser meu Deus, eu te amo, eu quero Vem, meu amor, lindas, graças a Deus, a Deus, a vida, a Deus, a pessoa, ser meu Deus Vem, eu quero ser meu Deus, eu te amo, eu quero ser meu Deus